Olá, o meu nome é Samuel Dias e sou professor de Piano na Academia de Música de Desafios. E estou aqui para falar um bocadinho sobre este instrumento, o piano. Para quem não sabe, o piano é um instrumento de cordas, tal como a guitarra, ou o violino, ou o violoncelo, por exemplo. Na guitarra tocamos nas cordas normalmente com os dedos ou com uma palheta. No violino e no violoncelo o mais normal é ser com um arco. E no piano, para se produzir som, precisamos tocar nas teclas, que acionam um mecanismo, que aciona um martelo, que bate nas cordas e assim produz som. E por isso é que é um instrumento de cordas. Este instrumento que vocês veem aqui não é propriamente um piano sério, é um piano elétrico, que não tem nem as cordas, nem os martelos, nem todo o mecanismo que eu vos falei. Tem uma série de outros mecanismos mais eletrónicos e que imita, por assim dizer, o som de um piano. O piano é um instrumento muito, muito versátil e vocês provavelmente estão muito habituados a ouvi-lo num contexto mais erudito, mais clássico. É muito utilizado também no pop e no meu favorito, que é no jazz. E eu quero tocar aqui um bocadinho para vocês e mostrar-vos o potencial que este instrumento tem. o facto de conseguir aliar uma capacidade infinita de tocar harmonia e ritmo e melodia. Ou seja, é muito completo. O que é um instrumento que este instrumento tem? E pronto, espero assim ter-vos convencido a virem aprender piano.